Qual a diferença de obsessor para gêmeo das trancas? O obsessor somos todos nós, que somos meio obsessores de alguém, não é não? A gente não incomoda ninguém? O obsessor não é aquele que incomoda? A gente tem que demistificar essas palavras. Agora, quando a gente fala gêmeo das trevas, é para dizer o seguinte. Assim como existem organizações do bem, existem organizações do mal. Para subir na hierarquia do bem, há que ter certas qualificações, certas qualidades. Para você ascender na hierarquia do mal, também você tem que ter. Já tem que ser mais esperto que o outro, mais sagaz, uma maldade mais assentuada, alguma coisa. Vocês sabem o que um gêmeo das trevas fez? E isso está relatado em Brilhas da Libertação? Vejam lá, Brilhas da Libertação, no maior quilombo. Ele disse o seguinte. O gêmeo anterior, das trevas, daquela organização, se converteu bem. Aquele dia mais e a menos isso vai acontecer. Ele era milênios naquela proposta, mas sempre vai ocorrer aquilo que Jesus já falou. que é o filho próprio. Um dia cai em si e faz o caminho de volta. Muita gente forma dolorosa. Mas quando, numa organização, cai o líder, o que acontece imediatamente? Tem vários candidatos como colaboradores. E na concorrência desses, e aí vai passar de dois minutos. Vai abrir um pouquinho esse espaço aí. Nessa concorrência, vários candidatos. Quem ganhou? Foi aquele que trouxe uma proposta diferente. Vamos parar com esse negócio de ficar perseguindo o sujeito. Provocando dores no sujeito. Atormentando o sujeito. Sabe por quê? Porque ele vai fazer pressa, vai procurar casa escrita, vai procurar igreja. Vai fazer outra coisa. Mas tem que fazer uma coisa mais inteligente. Vamos influenciá-los a fazer coisas que eles nunca vão pedir socorro. Parafaseando o mundo com as grandes, quatro grandes verdades. Existem quatro grandes verdades que nós vamos explorar. Vamos errar. Sete. É só olhar o que está acontecendo. Narcisismo. Poder. E dinheiro. Se gritar pega ladrão. Não sobra um. Por isso que eu dizia, eu não tenho obsessor. Eu tenho obsessores. Ribeira. Parafase torto. Obrigada. Entendido de нарисória.